Olá gente, tudo bem com vocês? Meninas, menino, comigo está tudo bem? E o vídeo aula de hoje é ensinar vocês a fazer uma trama embutida. A gente vai estar aprendendo a fazer uma trama embutida. Eu espero que vocês venham a gostar, meninas, da ideia. Essa ideia é do canal Empor da Arte mesmo, tá? Eu quero dizer pra vocês que eu gostei, primeiramente, criar as minhas ideias para ensinar vocês. Bora lá, aprendei a fazer uma trama embutida. Você vai precisar de pérola branca e pérola dourada. A pérola dourada, meninas, vocês vão estar usando a número 4 e a branca é a número 2. Pérola dourada, no caso dessa, são 14 pérola. Mas como eu não tenho as 14 pérola dourada, eu estou completando com 5 pérola do mesmo número, só que pérola comum, né, Lisa? Não é pérola dourada. Então, espero que vocês aprendam, viu? Que aula a gente pode substituir uma pérola por a outra. Não é de obrigar porque a pérola está sendo vermelha, que você não tem a vermelha, vai ficar sem fazer o seu trabalho. Olha, invente as suas artes. Se você não tem a pérola dourada, faça igual a mim, coloque outra pérola maior, do mesmo número, sendo branca. Essa é a número 4, a dourada, e a número 2, branca. Você vai precisar de agulha com linha nylon 030. Eu estou usando aqui duas agulhas para ganhar tempo, tá, menina? Mas se você quiser, né, usar só uma, fica aí a vontade, até o critério, a opção das agulhas é sua, tá bom? A linha é a 035, cor d'água. E isso, como eu estou usando aqui, é uma traminha de cabrestinho de chinelo, tem o laço, tá bom? Então, eu já deixei vídeo, né, te ensinando a fazer este laço. Então, não vai ter nenhuma dificuldade na hora de tu aprender a fazer a trama e pôr o laço na parte do cabrestinho do teu chinelo. Bora lá, ó. Ó, para fazer uma trama dessa aqui, você vai precisar de dois pedaços. Esses pedaços eu já estou, né, vou só ensinar vocês a aperfeiçoar, montar, né, a parte, essa parte de dentro. Como? Do meio, gente. Como eu estou com, é dois pedaços de 15, 15 casinha. Essas partezinhas, a cabecinha de Mickey, é casinha, 15 casinha, tanto desse lado como desse, dá o mesmo total. Então, não vou mais ensinar vocês a fazer as cabecinhas de Mickey, ou as centopeias, como no vídeo aí anterior, eu já deixei, né, o vídeo ensinando a fazer as centopeias para a cabeça de chinelo. Exatamente para quando você chegar nessa parte de trabalhar, a parte do meio, emendar, né, as duas, os dois ladinhos, você não ter nenhuma dificuldade. Então, você, primeiramente, você começa, faz, né, 15 casinha de cabecinha de Mickey, você terminou de fazer as duas partes e você vai juntar. E para juntar, meninas, você vai pegar a linha e a agulha. A linha, você pode estar tirando, é, menos de que meio metro, como você vai estar trabalhando nessa trame aí, ela é pequenininha, você tira um pouquinho assim, né, uns... Mais ou menos uns 25, 30 centímetros de linha. Você vai tirar este estanto. Terminou de tirar a linha? Você vai, ó, coloca as duas traminhas, então, vai fazer isso, ó. Você vai pegar essa parte aqui, ó, do início e vai... É dar um nó, assim. Primeiro, eu tô ensinando vocês a montar, já ensinei vocês a fazer a estentopeia, agora eu tô ensinando vocês a montar, pra depois ensinar vocês a costurar nos cabrestos dos chinelos. Vai ter vídeo aí, né, os dois vídeos depois destes com chinelos. Então, eu tô ensinando logo vocês a fazer as tramas de vocês. Terminou, ó, de amarrar, você vai passar a tua agulha, sim, menina, a agulha é a número 7, tá? Quando eu não falar a numeração da agulha, vocês já sabem, vocês que são seguidores já sabem que é a número 7. Pode usar a mais fina, pode, mas eu uso a número 7, que é melhor pra trabalhar. Colocou nesse aqui, ó, nessa pela aqui abaixo. Você vai, colocou aqui, ó, assim. Você passa novamente, pra poder dar um nó pra sustentar. Agora, você vai colocar uma pérola branquinha, número 1, 2, uma dourada, outra branca, você vai trazer pra cá, assim, ó, essa parte. Vai pegar a outra, ó, essa outra, você vai fazer assim, ó, vai passar deste jeito, assim. Passar nessa segunda pérola, não na de cima, mas na que tá de lado. Fazendo isso aqui. Fez isso aqui, ó, você já vai, ó, passar a tua agulha por essa pérola aqui do meio, ó. Espero que dê pra você ver, menina. Tá um pouquinho nublado o tempo, mas vai dar certo. Vai passar assim. Colocar a segunda carreira, fileira, né? E a segunda fileira, novamente, uma pérola branca, dourada, branquinha. Você vai, novamente, ó, tem essa parte aqui, ó. E aí, ó, tem essa parte aqui, ó, tem essa parte aqui, ó, tem essa parte aqui, ó. Colocou a segunda, você vai colocar a terceira, e a terceira é igualmente a primeira e a segunda, vou colocar... E aí, ó, tem essa parte aqui, ó. E aí, ó, tem essas partes aqui, ó, tem essa parte aqui. Cada vez que você botar uma carreirinha de pérola, vocês não esqueçam de entrar na próxima pérola. Botou a carreira de pérola aqui, você entra na de cima. Tchau, tchau. Tchau. É que eu não desisto de você, meu filho. Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Gente, não é tão difícil de emendar as centopeiras, não. Eu não acho, não. Não tem dificuldade, né, meninas? Se vocês aprenderem a fazer as centopeiras, então pra juntar elas é mais fácil. Pra reunir a linha muito grande, que ela fica direto enrolando nas perninhas do trabalho. Mas você tem que ter paciência e ajeitar. Aí terminou as bolinhas douradas. Aí você vai pras bolinhas, né, comuns. Branquinhas, comuns. É o mesmo procedimento. Não tem erro. Certo? Até porque elas são do mesmo, a mesma numeração. Então vai ter nenhuma diferença. A diferença é só mesmo no brilho. Vou na cor, né, meninas? Chegou na última, você vai finalizar do ladinho da cabecinha de Mickey. E é só dois nozinhos por dentro do outro, do fio. E vai cortar. E vai ficar assim, ó. Ficou assim a tua traminha cabechinela. Se você gostar, deixa o like. Compartilhe, menina. Comente, diga o que você achou, né, essas traminhas. Se foi bem difícil, bem complicado ou se foi fácil, né. Pra mim, eu achei um pouquinho fácil porque eu já sei, né, menina. Mas eu acredito pra alguém de vocês, pra alguma criança, vai ser um pouquinho complicado. Mas se você tiver paciência, dá certo, tá. Fique na santa paz do Senhor.